Irmãos, avante com o Senhor, o Santo de Israel. Irmãos, avante com o Senhor, o Santo de Israel. O Evangelho nos conduziu ao Santo de Israel. As nossas almas do mal reuniu, olhemos sempre ao fiel. Nós somos crentes e irmãos em Deus, olhemos sempre ao fiel. Herança eterna dará no céu o Santo de Israel. Devemos sempre obedecer ao Santo de Israel. E seus conselhos em nós reter, olhemos sempre ao fiel.